Hoje nós temos aqui um grande ausente. O grande ausente é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ausente porque estaria aqui conosco festejando a constituição que ele ajudou a construir. Mas não só porque foi um deputado constituinte, porque ao liderar as greves, ao se somar milhares de pessoas do movimento social, contribuiu para o fim daquela ditadura cruel e sanguinária que nós nunca mais queremos ter de volta. Apesar dos sinais, das insinuações daqueles que apregoam que o bom é ter ditadura, que o bom é fechar o STF, que o bom é fechar o Congresso. Ditadura nunca mais. Mas o presidente Lula não foi apenas um líder isolado. Antes dele até, e aqui, senhor Felipe Santa Cruz, Vossa Excelência citou Vladimir Herzog. Poderia ter citado, não o fez, talvez por modéstia e porque ele traz terríveis recordações, citar Fernando Santa Cruz, aquele que foi assassinado e dito desaparecido pela ditadura. Podia falar em Fernando Ferreira, podia falar em Antônio Benetazzo, podia falar em Zequinha Barreto, podia falar em Carlos Marighella e Carlos Lamarca, que nos ajudaram a chegar até onde chegamos. Antes dele, antes da constituinte, foi preciso que muitos brasileiros e brasileiras vertessem sangue em nome de uma democracia que nós queremos agora continuar a defender. E digo mais, se não há momentos para celebrar tanto, como disse a presidenta Glaze, há momentos sim para festejar essa data. Porque nós temos aqui um Felipe Santa Cruz, porque nós temos aqui um Mauro Benevides, porque nós temos tantos deputados, deputados e senadores defendendo essa constituição, que não se conformam em que o artigo primeiro, parágrafo primeiro, que preceitua todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de seus representantes, esteja sendo maculado com a venda da soberania. E a soberania não é só a defesa do território que está sendo entregue aos Estados Unidos e aos imperialistas do mundo. A soberania é o voto popular, é o direito do povo decidir sobre o seu destino. E, portanto, ditadores de ocasião, aqueles que cultivam a tortura e a ditadura, cuidado, o povo um dia se levanta e, para vocês, será reservado o lixo da história. Viva a Constituição de 88, viva o povo brasileiro.